E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é www.livrarialessandrosantana.com.br, lá o lugar onde você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui, demorou? E aí, Neguinha? Exatamente. Nesta pílula, vamos saber por que deu a louca na Tabata Amaral. Na Tabinha? Tabata Amaral, deputada federal, levanta aí forte a bandeira da saúde, mas agora ela também tá cuidando um pouco da bandeira da... da saúde, não, da educação, mas agora ela também tá levantando essa da saúde. Ela ficou muito brava, fez um tweet muito bravo, Alessandro, por conta de um projeto de lei que tá liberando agora as empresas privadas comprarem vacina. E ela achou isso errado? Erradíssimo, estou correndo pra Brasília. Para tudo, estou correndo. Uber, me leva. Entendeu? Vou explicar pra vocês direitinho. Essa questão da treta com ela, essa questão da treta do projeto. Acho da hora esse povo que pensa assim. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Beleza? Dessa vez eu estou aqui com o parceiro do canal especializado em Airsoft, que é o Airsoft Team 6, tenho que confessar. Esse é um esporte do qual eu estou gostando muito. E o grande barato desse canal aqui é o seguinte, ó. Eles fazem review das arenas aonde eles colam e também das armas, ó. Como você pode ver esse vídeo aqui, ó. Tem muito mais vídeos aqui em que eles fazem aqui o review de várias armas, de vários locais onde eles vão. E é o seguinte aqui, joguem casal, ó. Pode ver que a patroa também joga aqui. E de acordo com o Diego, a patroa joga muito. Então eu quero pedir pra você que, por favor, dê uma boa olhada no canal, assista o vídeo, faça comentário, como eu peço pra você em todos os parceiros aqui do canal. Beleza? Valeu! Ó, se você quiser saber mais sobre o Airsoft Team 6, é o seguinte. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Domingo nós vamos fazer um jogo, hein? Ah, é? Lá no DOOM. Domingão, Domingão. E aí, neguinha? Tá batendo. Bom, Alessandro, vamos lá. Coloque aqui o tweet de Tabata, que nós vamos começar pelo tweet da Tabata. Ela tá muito brava e não estou muito bom. Ela... Se a mulher se enfesa aí... Acabou-se. 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 Vou adiantando aqui o tweet dela. Ela fala o seguinte, Alessandro. Estou em Brasília e trabalhando para retirada... É... Ah, você já tá aí também. Não. Pode, pode ler. Leia aí, por favor. Dô suas palavras para Tabata. Abre aspas para Tabata do Amaral. Aliás, é Tabata Amaral, não é do Amaral. Isso, isso, isso. Tabata Amaral. Estou em Brasília e trabalhando pela retirada de pauta do projeto que prevê a compra de vacinas por empresas privadas. Em um país tão desigual, não tem sentido votarmos um projeto desse. Isso é que Tabata... Poxa, ela podia explicar por que não tem sentido, né? Ela para aí, tipo... Nisso, teve várias pessoas que retuitaram e teve um senhor aqui chamado Augusto Pedrosa que ele diz o seguinte, Acaba também com atendimento no hospital particular. É injusto, é desigual com quem não tem plano de saúde. Aí fica todo mundo igual. Inclui também os deputados e senadores. Isso que ele falou foi o Augusto Pedrosa. Seu Augusto foi na lata, hein? Augusto Pedrosa foi na lata. Mas enfim, por que que Tabata está assim, gente? Louca da vida por conta desse projeto. Vou explicar para vocês o que é esse projeto, Alessandro. Esse projeto ao qual ela está se referindo é o projeto de número 948 barra 2021. E esse projeto, o texto dele foi aprovado... Foi aprovado hoje. Hoje ou terça-feira. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, ele foi aprovado hoje. Câmara aprova texto base do projeto que autoriza a compra de vacinas por empresas. Certo. Tem um cara que sempre que eu lembro dessa questão de compra de vacinas por empresa privada é o Luciano Véio da Havan. Véio da Havan. Ele sempre está levantando essa bandeira porque ele acha... Acho que se eu não me engano, até a outra lá do... Que a amiga da Dilma estava nessa também. Trajando? A Trajando, acho que estava nessa também. Eu sei que quem levanta forte é o Véio da Havan. Não tenho certeza, então... E aí o que acontece? O texto base foi aprovado com 317 votos a favor e 120 contra. O que que eles falam? As empresas podem comprar a vacina para vacinar os seus funcionários. Segundo o texto que eles aprovaram, as doses adquiridas serão integralmente doadas ao SUS ou utilizadas na imunização de funcionários. Se a empresa optar por imunizar os empregados, ainda assim, metade das doses precisam ser repassadas para o SUS. Vocês vão falar assim, poxa Cleide, mas já estavam fazendo isso, as empresas já estavam podendo comprar. O que que acontece? No início do mês, o Bolsonaro sancionou uma lei, que é uma lei de autoria do Senado, que liberava a compra das empresas, porém, todas essas vacinas tinham que ser doadas para o SUS. Isso, as empresas podiam comprar, só que nenhuma podia, elas podiam... Não podiam, isso. Não podiam ficar com essas doses. E esse projeto de 948 barra 2021, ele dá a liberdade das empresas comprarem, ficando com metade para os funcionários e a outra metade eles têm que doar para o SUS. Aí eles falam, colocam até uma observação aqui na matéria, que a relatora do projeto, que é a Celina Leão do PP, retirou a possibilidade de imunizar os familiares dos empregados. Parece que os caras tinham colocado essa possibilidade, eles tiraram, ainda tem mais 10 destaques para serem votados. Dentro dessa permissão, desse projeto, também tem, dentro desse projeto também tem a permissão para associações, sindicatos e cooperativas. Então, eles podem distribuir, administrar e imunizar os associados e os caras do SUS. Aí, a Tabata não achou ruim. Pelo jeito, ela também não está querendo. Mas quando é a parte privada, ela achou ruim. É isso, meu anjo. Tá bom, a conta aqui é muito simples. A conta aqui é muito simples. A conta é muito simples. Por favor, preste atenção você que está me assistindo. Vamos supor que aqui a empresa Canal do Negão, que é o Alessandro como sócio e a Cleide como sócia, certo? Vamos supor que nós tivéssemos 10 funcionários. 10 funcionários. Somos uma empresa, temos 10 funcionários. A gente paga 10 funcionários. Pela lei antiga, eu poderia comprar 10 doses de vacina, certo? Eu poderia comprar 10 doses de vacina. Só que eu não poderia dar nenhuma dose para os meus funcionários, nem para mim, sabia? Eu, como empresa, comprando 10 doses de vacina, eu tinha que doar as 10 doses de vacina ao SUS. O que eu acho extremamente errado, já que eu pago a porra de um imposto alto todo mês. Eu, empresa, pago imposto alto todo mês. Entendeu? Pela regra nova que os caras estão tentando aprovar aí, fica o seguinte. Eu tenho 10 funcionários na minha empresa. Eu compro 20 doses de vacina, certo? Eu comprando 20 doses de vacina, eu imunizo 10 funcionários, o que está errado, já que eu já pago o imposto todo mês. Mas a gente aqui entende que o Estado é um lixo em termos de administração. Então, tudo bem, a gente engole esse sapo e valeu. Eu pago dobrado, já que eu estou pagando a vacina para os meus funcionários, 10. E aí, eu sou obrigado a comprar mais 10 para doar ao SUS. Essa é a regra. Compro 20 doses. São 10 doses a menos que o SUS vai ter que pagar. E aí, eu queria entender o seguinte. Se na regra estava escrito que eu podia imunizar eu como empresa, eu empresa, eu e Cleide empresa, com 10 funcionários. Se cada funcionário meu tivesse 5 familiares, 5 familiares, certo? Então, é ele, esposo e 3 filhos. Ou seja, 6 pessoas em cada casa. 6 vezes 10, 60. Então, eu compraria 120 doses. 120 doses. E ao invés de eu imunizar só 10 pessoas, eu imunizaria mais 60. Puta que o pariu! Eu queria entender o que a Tabata achou errado. Eu queria que ela explicasse assim. Não, não faz sentido, nego. Tá ligado? Porque assim, quando se diz empresa, a gente não está falando só da Obra Max. A gente está falando do cara que tem um mercadinho aqui do meu lado. Tá ligado? Ele tem uma porra de um mercadinho ali do lado e deve ter o que ali? 10, 15 funcionários ele tem? Caralho, mano! E se você põe na regra, ó, irmão, você pode imunizar os familiares também. Ao invés de comprar 10 doses, tá ligado? São 6 pessoas em cada família aí. Tu compra 60, 120, já imuniza mais 60 pessoas. Agora, bota essa conta, Brasil. Bota essa conta em cima de cada empresa desse país. Melhor ainda, melhor ainda, melhor ainda. Faz a lei do seguinte. Empresa que já vacinou os seus funcionários, entendeu? Está isenta do lockdown. Pra você ver se não vacina isso aqui em uma semana. Uma semana esses caras não vacinam. Todo mundo aqui, ó. Olha, vou te contar, mano. Ai, vou sair e vou lá, vou correndo. Porque aqui é um país desigual. É lógico que aqui é um país desigual. O raciocínio do sangue bom lá, Pedro Alexandre, não é? É, do Augusto Pedrosa. O raciocínio do Augusto Pedrosa foi na lata. Acaba também com o atendimento em hospital particular. Porque é injusto e desigual com quem não tem plano de saúde. Aí fica todo mundo igual. Todo mundo com uma saúde bosta. Ele não colocou isso não, mas eu completei pra ele. Bora colocar no bolo aí os deputados. O que é coisa mais desigual do que você comparar um deputado com uma pessoa... Olha, eu vou te contar, viu, mano? Pessoal anti-horário, tem horas que vocês têm umas ideias. Pelo amor de Deus, viu, mano? Não, porque é injusto. Irmão, o cara vai vacinar os dele e mais a galera que tiver os dele? Tipo assim, qual o sentido disso não ir pra frente? Tenha santa paciência. Antes de finalizar essa pílula aqui, olha... Tem um governador que ele é maravilhoso. Ele fechou o estado. Eu não vou falar de que estado que é, tá ligado? Pra cá não dar ruim. Mas ele fechou o estado dele. Sabe o que ele faz agora? Ele tira foto com cestas básicas. Oh, 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 oh. Porque agora ele está distribuindo cestas básicas. Oh, 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 oh. Meu Deus. Irmão, o Cambuci está cheio de placa de vende-se e aluga nas portas. Só que aqui... Tipo assim, quando você vê uma placa de aluga-se e vende-se numa casa aqui no Cambuci, não está indo embora uma família. Na-na-ni-na não. Está se fechando uma empresa. Porque aqui a maioria das casas são empresas. É o louco daqui do Cambuci, é isso. O cara pega uma casa e transforma numa empresa. Tá ligado? Cada placa de aluga-se que você vê é uma empresa. Cada empresa... Quantos pais de família, mãe de família não tem? Mas relaxa. Não é minha... Relaxa. Porque tem governador aí Brasil afora que está dando cesta básica. Olha aqui. Dá uma olhadinha no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga nele aí. Fala pessoal, beleza? Dessa vez eu estou aqui com mais um canal. Estou aqui com o Cozinhando e Brincando. O canal especializado aqui em fazer uma penca de receita diferente aqui. Como por exemplo aqui, esse último vídeo deles que é como fazer um ovo de páscoa salgado. Ah, não vou clicar aqui não. Você vai ter que descobrir como fazer pão de batata doce. Como fazer um lombinho. Quem será que a gente conhece que curte um lombinho? Entendeu? Então clica aqui para a gente saber se ela vai aparecer aqui também nessa receita. É o seguinte. Canal Cozinhando e Brincando é um excelente canal sobre culinária. Mostra até aqui como defumar bacon aqui em casa. E é o seguinte. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ah, e quero pedir para você, por favor, vá no canal do Alexandre. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. 45 milhões de doses já foram distribuídas aos estados e parece que até agora só vacinou 23 milhões. Aliás, 45 milhões. Só vacinou 23 milhões. O que aconteceu com o resto? Não é esquisito? Não disseram os estados que estavam preparados para quando chegasse a vacina? Vai ter que mandar o exército fazer isso? Porque até outro dia aí eu não tinha estrada. Porque, ai, não tem isso, não tem aquilo. Chamou o Tarciso aí, meia dúzia de oficial do caminhão verde e pronto. Construiu o estado até umas horas. É nóis.